Eu sou Fátima Marques, sou de Toledo, Minas Gerais, trabalho com mercado financeiro e a minha experiência aqui foi maravilhosa. São lições que acredito que não só para mim, como para todos, vão levar para a vida inteira. É muita introspecção, aprende muitas técnicas de meditação, a gente aprende a dar valor ao silêncio, à família e para mim foi uma experiência além da expectativa, porque eu acredito que a espiritualidade já veio me preparando antes, então foi maravilhoso. E eu convido a todos que pretendem se encontrar que venham, garanto que vai ser uma experiência maravilhosa. E aí